Olá pessoal, um vídeo que vai explicar para muita gente que está tomando multa de transferência de propriedade, porque, como é que funciona esse prazo dos 30 dias. E essa aqui foi uma pergunta feita por alguém aqui inscrito no canal, que não conseguiu a resposta nem no Detran, nem em lugar nenhum, e quando eu tentei explicar não ficou tão claro, então eu estou fazendo um vídeo. Essa pessoa me perguntou assim, eu dei entrada na transferência no último dia, dentro do prazo de 30 dias, e veio multa, chegou a multa em casa lá. Então, pessoal, vou explicar para vocês como funciona esse prazo de 30 dias. A transferência de propriedade envolve vistoria, é o processo todinho, a emissão do novo CRLV, o documento verdinho do carro, que tem que estar pronto dentro dos 30 dias. Não adianta você ir no Detran no último dia de prazo dos 30 dias, ah, eu dei entrada no prazo, mas ainda falta agendar a vistoria. Quando você vende o carro, o novo comprador dá entrada para transferir, é no último dia, é dentro dos 30 dias que esse documento tem que estar pronto, não que é para dar entrada. Vamos lá, isso aqui é o DUT, é o CRV, isso aqui é a certidão de nascimento do carro, digamos assim. E qual é a data que conta para os 30 dias? É essa que vai aparecer no DUT aqui, tá? Eu botei aqui a cidade de Poá, 12 de julho de 2018. 30 dias a contar da data que está aqui no DUT, no recibo de compra e venda. O novo CRLV tem que estar emitido dentro desse prazo. Então, olha a multa que as pessoas estão recebendo, qual é o embasamento legal da infração administrativa? Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias. Não é deixar de dar entrada. O registro, todo procedimento administrativo, burocrático, tem que estar pronto dentro dos 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito. Ocorridas as hipóteses do artigo 123. É uma infração grave, cinco pontos, multa, medida administrativa, é retenção do veículo para regularização. Essa multa, ela é lavrada quando a pessoa vai no balcão do DETRAN para fazer a transferência. E já, já, eu vou explicar para vocês se quem está na PPD vai perder ou não a PPD porque tomou uma multa dessa. Olha o artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade, que é o caso que a gente está tratando aqui, quando o proprietário mudar o município de domicílio ou residência, quando for alterada qualquer característica do veículo, um rebaixamento, alguma mudança que você fez nas características originais e quando tiver mudança de categoria. Então, presta atenção. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro do veículo é de 30 dias. Não é para dar entrada que é de 30 dias, é para adotar todas as providências necessárias, sendo que nos demais casos as providências serão imediatas. Então, presta atenção, pessoal. Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui um exemplo de um processo de transferência, ok? Esse veículo foi comprado no dia 28 de dezembro de 2011, quando terminaria o prazo 28 de janeiro de 2012, o prazo de 30 dias, é virada de um ano para o outro. Ocorre que a pessoa que comprou já se antecipou para dar entrada no processo de transferência. Então, veja só, o processo foi aberto no dia 4 de janeiro de 2012 e foi encerrado no dia seguinte, 5 de janeiro. A transferência de propriedade foi feita no mesmo dia 4 de janeiro que foi dada a entrada, a geração de guia de pagamento no dia 4, tudo feito no dia 4, a vistoria no dia 4 também, no mesmo dia para adiantar tudo, a auditoria, que é a auditoria interna do DETRAN, no dia 5 de janeiro de 2012 e a emissão do CRLV em 16 de janeiro de 2012. Qual é a data de 30 dias? 28 do 1 de janeiro de 2012. Vejam que terminou bem antes, em 16 de janeiro, portanto, dentro do prazo dos 30 dias, que vem seria no dia 28 de janeiro de 2012. Compreendem? Dentro desse prazo de 30 dias tem que ocorrer tudo isso aqui, tem que dar abertura no processo, início dele, tem que fazer a transferência de propriedade, a guia de pagamento, a vistoria, a auditoria do DETRAN e a emissão do novo CRV dentro desses 30 dias. Se você leva no último dia, está vencendo hoje o prazo de 30 dias, vai vir multa do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque vai passar do prazo para você fazer a vistoria. A vistoria tem que estar dentro do prazo de 30 dias. Todo esse procedimento aqui, dentro desse prazo de 30 dias. Não é que lá no último dia você vai dar entrada no processo. Não. É o novo CRV que tem que estar emitido documento até o último dia desses 30 dias. Agora a pergunta. Eu estou na PPD. Não sabia. Achei que podia levar até o último dia para marcar a vistoria. Não, não é bem assim. Estou na PPD. Vou perder minha PPD? Olha pessoal, os órgãos de trânsito estão sim autuando. Estão autuando, estão emitindo o alto de notificação, abrindo o processo administrativo e se a pessoa não recorrer, ela vai perder a PPD. Porque quem está na PPD só pode fazer no máximo uma infração média. Só é admitido uma infração média. Você fez uma grave, que é o caso dessa, já perdeu a PPD. No entanto, há entendimento de que é uma infração administrativa ligada a documento. Não foi uma infração cometida no trânsito. E o sentido das infrações de trânsito é quando o veículo está em circulação, pelo menos a maioria delas. Então, tem vários entendimentos que infração administrativa não faz perder a PPD. Mas também não é assim. Você grita lá, não, não é assim. E o DETRAN escuta. Você tem que entrar no processo administrativo, fazer defesa prévia, vai ter que fazer recurso nas duas instâncias, que é a JARI e depois ao Conselho Estadual de Trânsito, certo? Então, tem aqui uma jurisprudência do STF. Vou ler só o que interessa, depois vocês pausem e leiam com detalhe. O STF teve a interpretação de que o artigo 148, parágrafo 3º do CTB, ele é inconstitucional. De acordo com a jurisprudência desta Corte, que é o STF, a falta de registro do veículo no prazo legal, embora configure infração de natureza grave prevista no artigo 233 do CTB, olha o entendimento. Não é motivo suficiente para impedir a expedição da CNH ao condutor que detém permissão para dirigir, porquanto não constitui direta violação dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, que é a segurança e educação para o trânsito. Tem aqui, a decisão impugnada, ao contrário do que alega agravante, não declarou a inconstitucionalidade do artigo 148, tendo tão somente indicado a adequada exegese, interpretação, exegese é a interpretação do dispositivo legal. E quem proferiu esse entendimento aqui foi o ministro Sérgio Kukina, ou Kukina, da primeira turma do STF. Isso foi em 20 de outubro de 2014. Muitas pessoas estão pegando essa jurisprudência e outras para fundamentar os seus recursos. Não existe essa coisa. Não porque não é, porque não vai acontecer. O DETRAN vai sim emitir, vai autuar, vai emitir o auto de notificação da infração, avisando que tem prazo de defesa prévia. Se não fizer ou se perder, ele vai emitir sim o auto de notificação de imposição de penalidade, que já é a multa, que vem com o código de barras para você pagar. Você vai ter que fazer a sua defesa, você vai ter que brigar, entre aspas, dentro do processo administrativo, para provar que infração administrativa não impede a expedição da CNH ao condutor que tem permissão para dirigir. Quem está entrando na justiça está ganhando, porque muitas vezes você apresenta os mesmos argumentos dentro do processo administrativo e o julgador não aceita. Mas quando entra um advogado na parada, aí a briga é diferente. Aí eles aceitam e as pessoas acabam ganhando o recurso ou entra com mandado de segurança e daí tem o direito sim de ter lá emitida, expedida a sua CNH. Isso é só para vocês compreenderem. Ok? Então, resumindo, prazo de 30 dias, todo procedimento burocrático e emissão do novo documento tem que ser dentro dos 30 dias. Não é que vai levar lá no último dia para depois agendar a vistoria. Daí já passou do prazo. Aí o processo não vai terminar dentro de 30 dias. O artigo não fica claro, as coisas não estão claras, eu reconheço. E por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo, para esclarecê-los. somente se tiver um problema que seja lá nos computadores do DETRAN ou tem greve do DETRAN ou alguma coisa assim que passou do prazo de 30 dias, daí é que vocês não vão ser penalizados. Mas agora, se vocês deixaram muito para cima e não deu tempo de fazer, no DETRAN do meu estado, no exemplo que eu dei aqui, foi em dois dias. mas tem lugar aí que demora mais. Qualquer dúvida, pode perguntar, deixe aí o seu like para eu saber que você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo. Deixem suas perguntas, suas dúvidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.